Safe Ok, assisti Parte de iniciada E começa Plague Com seu Corrupt Intervention Porque mais usada deste planeta de hoje em dia E ela está procurando Para sobreviventes Fora da área Na área que o Corrupt está afetando Fora de onde estão os geradores para serem Feitos Achou uma pessoa ali, mas acho que ela não viu Ou viu e quer pegar o poder para ir atrás Eu acho que foi uma Claudete lá Não tenho certeza que era a Claudete Mas eu definitivamente vi um sobrevivente passando por aí Ai, direita! Nossa, estava do lado da caixa Ela não viu A pessoa estava agachadinha ali, eu tenho certeza É... Acredito que ela não tenha visto pela resolução Jogadores profissionais de DBD Geralmente costumam usar a resolução Mais... Vertical do que horizontal Imagina que Pegou seu celular e virou A resolução do celular, sabe? Você vê mais em cima e embaixo Mas você perde a visão lateral Começou uma Chaser aí Com a própria Claudete O poder dele já está em um quarto Daqui a pouco acaba É... Depois eu vou conferir Quanto tempo esse poder dura normalmente Que eu esqueci, se não me engano é um minuto É, cerca de um minuto mesmo Ela pegou com 30 segundos Mudou! O mapa da Plague era Kutawa Agora é força, né? Sim, sim É... Até agora não tem nenhum gerador feito E quando ela quebrou o Palette, deu pra ver que ela tem É... Força Brutal Ela quebrou bem rapidinho E... As duas possibilidades que tem até agora revelado são essa Força Brutal e Intervenção Corrompida Provavelmente sabe que ela não possui arruinar E... É... Ela está aí dando perseguição com a Nia A única infectada até agora O gerador saiu ainda A Intervenção Corrompida acabou em pouco tempo Cerca de uns 30 segundos eu acho A Nia ficou com o lado meio que errado da Palette E ela deu o lado errado E... A Nia já foi pro canto do mapa Já aceitou que vai cair O que tinha ali perto Era a Sheck Eu acho que ele não quis arriscar Ir lá pra Sheck E até meio que não dava muito Muita distância ali, né? Acho que tinha um Palette ali antes Não tenho certeza Mas aí ele foi pro canto do mapa Resolveu... Se deixar cair ali no canto Talvez atrasar um pouquinho Caindo no canto E a Plague já viu 2 sobreviventes fazendo geradores aí Enquanto 2 geradores terminaram Faltam apenas 3 para os sobreviventes E... Está dando uma patrulhada Está dando uma volta Está verificando a situação Sábios estão 3 dos 4 sobreviventes Desconfio que o outro seja do outro lado E vai atrás da Palette novamente Nesse Palette ali que já foi quebrado Vai conseguir vomitar nela Com pegamento por um campo Nessas curvas é um pouco... É... Complicado você vomitar Porque a Plague ela se move um pouquinho Mais devagar quando está carregando vômito E... Quando ela está jogando vômito também Então acaba que o sobrevivente Se ele faz a curva direto ali Fica um pouco mais difícil pra você... Acertar Um segundinho Ok Estava pedindo para a Valeria abaixa aqui A Plague vai garantir o segundo gancho provável... O segundo estado de gancho provavelmente... Sim, consegue o segundo estado de gancho do 4 sobrevivente E uma pessoa aí se curou já no... 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 No vômito Era a Claudete Ela tenta um varado aí por cima A Pei dá uma subidinha ali Ô louco Não sabia disso É bom saber E... É um spotzinho aí que ela tem pra vomitar né No meio do loop É... Ela vai dar as voltas aí Eu acho que não foi proposital essa subida Mas... E pareceu aí que ele só queria essa abertura É... Vamos ver se ele... É, deve ter uma rampinha ali Um pedacinho da pedra que dá pra subir da árvore ali Qual sobrevivente sobre a árvore também lá no... 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 Ele vai tentar pegar o bloodlust aí eu acho O... Bloodlust 1 mas vai que é pra mim Ele alinça o bloodlust E... O Ace tá completamente machucado Ele pula a janela e consegue garantir um hit Dead Raid não é permitido contra Craig Então ela consegue um hit aí garantido E... Vai de gás Vai pegar o seu poder Ela tem mais uma Mais uma força aí agora Mais duas pelo menos Se não me engano tem Três... não tem duas E ela tá com vômito aí Pra cima da Albert Ela... A bombinha ali né Pra tentar dar uma distraída A Plague não perde o poder por bombinha Mas lembrando que se a Plague... Oh! Última geração completa Lembrando que se a Plague toma uma A cabeça ela perdeu E aqui fala o que acontece Ela tá sem poder agora E... Uma perk dela revelado ali também Que é... O... Eu esqueci o nome Sem saída Isso, no layout A perk é permitida? Permitida Ah, ela é banida só por alguns killers né Isso Ok Sem saída, ele bloqueou o portão Então não dá pra abrir E... Mais uma perk revelada Que é o Bemboozle Que vai ser revelado agora E... Ela tá pegando aí Um pouco de vômito Não bolivou na cozinha ali nela Na Kodete Não deixava dar o golpe mais fácil Use o seu Bemboozle novamente Eu peguei você em português certo? Interrompe ali a pessoa que tava abrindo o portão Kodete está quebrada agora E o outro portão foi aberto Muito cedo Foi bela tentativa aí Demag Mas foi muito cedo Ok, lembrando que Deliverance não é permitido Contra a Plague Tem um Dois 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 Dependendo que Esse portão é Estou Estou Dois Dois Ru A Mia Estava de eu disse esperar com ela salvando, mas pode ser que não, mas assim já acabou ela não quis pegar o poder, porque até ela pegar o poder, ela deu uma boa vomitada em mim o coração Ramon não esperava ela expulsa o Ace e agora vamos ver o que ela vai fazer tem duas pessoas no chão, é a Maggie que ela pegou agora, vai colocar no porão, perto do portão e mais uma caída, que é a Nia lá do outro lado é levantada a Nia, levanta-se com o break eles estão muito bom, acredito que vão abrir e ir embora porém não posso ter certeza ainda mais que a Peggy agora usa mais uma poça e eles tem dois minutos aí, caso eles percebam, mas eles foram embora mesmo e fim de jogo esse save aí já foi loucura né mas uma tentativa de fast life e acerta ali, ia ser uma ótima play e sim, conseguem fazer três escapes mas o T-Shadow pontuou bastante até na distribuição dos ganchos é, pessoal, é, hoje a gente teve uma mudança aqui na nossa programação que foi a seguinte é, a nossa ordem né, sempre é um killer que começa jogando em seguida, o time adversário joga duas vezes seguidas de killer e por último, o primeiro time joga novamente porém, em acordo aí com os times eles optaram né, por a Saint jogar duas partidas seguidas de serve então a gente teve aí a primeira partida com a Plague a Plague que foi o primeiro pick aí da Karma e agora a gente vai ter aí a partida com a Spirit que foi o pick coalinha, coalinha partida iniciada vamos então aí coalinha que é isso meu filho? tá como? encontrou aí o Ada? mostradinho do Ada ok que por que interessante ele que tá aí com o Corrupt o Arruinar e o Slope carnicero ai, eu esqueci como é ah não, para que essa porra é açougueiro desleixado né, assim é, assim né sim, mas em espanhol é carnicero ou alguma coisa preguiçoso o save já foi feito do Ninja o Aula volta pro gancho e ele vai de tu não mesmo não não tinha DS vai pro seu segundo gancho ok o primeiro gerador concluído encontra a Claudete que tá machucada e o Ramon que tá aí com a Sotiel tentando aí tancar pra Claudete mas sem sucesso né que a Spirit não fez ela só atravessa ele a linha volta no gancho a linha tá como? vai retirar o Ada da partida agora mesmo né não galera, eu não consigo resetar aí ele ele né, que não tinha DS nossa nossa último gancho aí do Ninja mais um gerador concluído e o Squad ainda tá no chão foi levantado agora porém dá tempo aí do Koala encontrar ele hein vai do Jard vai então aí pro seu nossa perdão gente tá o Squad vai ser o primeiro gancho o Arruinar foi removido da partida e o Squad foi salvo ultimo ultimo perk aí do Coalinha revelado o Poppy acho que dá ótimo usar mais acho que facada hein ok ok segundo gancho do Squad olha é eu acho que o Koala tá fazendo uns ganchos umas chases rápidas tá conseguindo enganchar a galera né tá aqui rápido e assim o pessoal aí né não conseguiu dá umas ruchadas aí no gen dá uma focada aí né porque obviamente a TES tá sendo bem mais rápida do que o genston saindo e logo aí que o Squad sai do gancho muito provavelmente ele vai né também se atunalado e retirado da partida e aí abre abre uma vantagem aí pra Spirit né a pressão que ela coloca na partida é um Killet ES né então não pode aí dar nenhuma bobeira a partida contra Killet ES é sempre tensa né o Squad foi salvo né e como era de se esperar o Koala vai cometer a TES nele vai tentar remover ele da partida Enquanto isso o Ramon tá ruchando o gen e acho o Ace acabou utilizando ali o enquebrado né Certo Koala Certo Koala Ramon vai pro chão agora pô o sussard taca o pallet e quebra a animação dele né a o sussard taca o pallet e quebra a animação dele né não então não não então enquanto o boneco dele tá Ele tá parado lá, né? Ele vai iniciar em uma soma ali. Vai ter que ser, tipo, um timing muito específico, né? Ele retira o squad do jogo. O squad estava tentando terminar esse gen e não conseguiu. O gen toma pop. O Ace vem fazer o save aí do Ramon. Consegue um belo do stun. Beleza, coala. Acabou se confundindo aí e o Ace só pegou a distância e foi embora. O Ramon consegue terminar esse geradão. Interessante. Esse gen acaba, ele tinha acabado de tomar pop e ele conseguiu terminar esse gen. Então, assim, como a gente tinha observado, né? O geradão aí do Ace estava até que bem avançado. Se ele conseguir terminar esse gerador, teria uma boa, hein? A Ramon vai pro chão. Coala puxa pro Slug. A Ramon foi jogada pela equipe de sobreviventes. Conseguiram fazer dois geradores. Conseguiu. Exatamente. Jogaram muito, né? Aproveitaram aí o espaço de tempo. Conseguiram ler a gameplay do Coala e conseguiram ruxar aí os geradores. Ele opta por enganchar o Ramon primeiro, né? Porque como o Ace já tinha ficado de jogo anteriormente e tinha utilizado, talvez, né? Acho que ele usou em quebra da ver a primeira vez. Que a Claudete estava em Chase ali na cheque e levou pro Ramon que estava no gen. E o Ace tinha caído, tipo, bem longe, né? O que eu estava comentando, eram dois sobreviventes só e eles conseguiram fazer aqui os dois geradores. Acho que fosse essa opcional. O Ace era entre quatro pontos a mais que foi ele, né? Quatro pontos é... Um dos campeonatos acirrados, assim, e a população tá bem lado a lado. O fato, o Ace é bastante pra ele. Ele conseguiu utilizar o Deliverance. Assim, lembrando que a escotilha tá na cheque, né? O time, ele pode pôr a oferenda. Ela respeitando um possível DS aí, porque... Ela não viu nenhum DS na partida e... Caso ele tivesse, tipo, tem a DS aí, ele pode dar uma na... No quengo dela, ali no pescoço dela e sair correndo pra ela. Então... Pra cheque, entra na... É, na escotilha. Ele não correu direto pra lá, né? Talvez, não entendi muito bem. Sim, a partida termina aqui, né? Não tem muito mais o... De possibilidade aí. Eu vou salvar o Togarielo, botando bem, acho que não. Ah, não. É esse. GG, 4K aí do Koala. E 5 genes feitos aí pelo time da Santi. Jogaram demais. Vamos então agora pra Santi de Killer. Aí eles começam com a Spirit ou com a Plague? Plague. Começou aí, Barão. Começou. Cara, é uma Spirit. Bora, 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 bora. Não tá lagado. Nasci 7. De boa. Bom, é manteigas. Cara, eu nasci no 3, velho. Que delícia. Eu tô no 7 também, vou pro 9. Ele tá no 5. O 9 é corrupt, ele tem undying, tá? Ele tem undying. Ele tá indo perto da ruína aqui. Tô passando pro 6. Ele me viu na ruína, ele me viu na ruína. Tá bom, eu tô 7. Ele tá em mim, viu? Fazendo G no 6. Vou pegar 5, fechado? Ele tá em mim aqui no 1. Migi voa, migi voa, migi voa. Tranquilo. Vou tirar a ruína dele. Undying, né? Undying, sim. Tô safe. Ah, achei outro totem de fogo, vou quebrar. É ruim undying. Perfeito, ruim undying. Vou comentar na cara dele esse totem, velho. Tô nem aí. Ele tá quebrando o outro aqui. Kanato. Kanato, corrupt, run in life. Já foi a build. Acabou a build, acabou a build. Vou lupar de check com ele. Não tem bambuso, não tem nada, guys. Eu tô 6. Eu tô 6 nos troncos, tá? Foco aí, bora. Bora. Tô me curando. No canto do mapa. Nice. Meu 7 é popa. Eu vou terminar o 6 e vou me curar no 9. Ele me givou na check. Tá. Acabou o 7. Totem 3. Não tem trabalho, não tem uma build. Tá, tá, tá. Mas é 3, 5 e 9, foda-se. Corrupt 8, não acabou. Tá, os geradores é 3, 1, 5. Tem um lá no 9 e 7. Acabei 6 também. Guys, eu vou pegar o gen do 9, tá? Vai, staff, staff. Pegou o poder 1. Ele sabe onde eu tô. Ele sabe onde eu tô. Pegou o poder 1? Eu tô no 9, tá? Porque já que acabou o corrupt. Acabou o corrupt, eu vou me curar. Ele me viu também, ele me viu. Ele tá vindo no mantas. Tá vindo em mim? Eu vou puxar o 8, tá? Se ele vir me comitar. Eu tô me curando o 9. Ele não vai comitar, ele vai ficar pro 5 ali, ó. Pegou, ele vai. Votei em 9. Votei em gen 9. Tô 5 com ele. Eu tô 5 aqui, mano. No 8, na verdade. Tô no 5. Faz o gen no 5. Eu tô 8, eu tô 8 com ele. Eu vou me curar no 1 de novo. Gen 5 e 9 sendo feito. Indo pro 5, indo pro 5. No 8, vou pegar o 8. Peguei o 8. Startei o 8. Nice. Me still fan pra ele não pegar poder. Perfeito. Boa, time, mano. Nice, boa, time. Ele tá vindo aqui em mim, ele tá vindo aqui em mim. Tá, nice. Acho que acaba o poder dele, acabou. Guys, o 9 tá 40 já, tá? Cara, eu vou cair. Eu vou cair no poder. Comecei o 3. É, não tinha o que fazer, eu tava na desilando. Tá suave, o basement não é isso. Mano, não acaba nunca esse poder, velho. Que externo. Acabou agora. Nossa, velho, foi muito louco. Eu tava me curando ali, tá ligado? No lugar do Antonio. Ah, não. Tá, vai ser fora pra salvar, mano. Meu gen. Tá 60 aqui no 9. Ele ia pegar o padrão. Pedeu o 5. Quer riscar o struggle do Henrique? Não, não. Toma, toma, toma. Cuidado, toma cuidado com esse save. Ele tá de poder. É, só falando pra mim, viu? Não, não. Me guivou. Ele tá acampando na rotação. Não, não dá, é sim. Você tá aí separado, né? Sim, separado. Sim, é tipo 1, 5, 3, tá? Mas é espaçado. Entendi. Será? Tem que fazer o save, velho. Mantas, vai lá. Tá, pega o 8. Eu pego o 8. Eu pego o 8. Tô do lado. O 8 tá 90, literalmente. O 80. Dá pra não tirar do struggle, velho. Merda. O 80. 80 no 8. Tá voltando. É, não vale atirar esse struggle, não, Mantas. Não dá pra tomar esse hit aí. Não vai, não vai dar. Ele tá acampando full, velho. Faz o 5, velho. Só não pode entrar a morrer, velho. Recura. Resetando o mendigo. Sim, sim. Deixa o 3 struggle. Mano, vai ter que ser só esses 2 ganchos. Só isso, velho. Tá bom, tá bom. Tô fazendo o 5. Ele vê. Eu não posso morrer, viu? Fica que tô... Voltando. Bora, bora. Vamos ter que ir em dupla. Eu vou pegar o gen, vocês vão em 2. Pode ser? Eu vou, tá? Tá, eu tô indo com o Mantas, então. Tá, cheguei mais perto. Eu tô indo com o Mantas, tá? Você fica no gen. Tá, vamos. Ele tá voltando, ele tá voltando. Eu tô na caixa d'água. Quase chegando no gancho. Tá, eu tô aqui. Tô esperando aqui, ninja. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô tentando, velho. Você vai fazer o save, né? Aham. Consegue passar aqui? Perfeito! Nice, caralho. Tô vazando, vazando. Vambora, vambora. Tô vazando, tô vazando. Mano, agora é o Luke. É uma praga. Tô no 3. Tô no 3. Tá, eu vou ficar com ela na cheque, tá? Eu tenho que tentar sair daqui, velho. Tô na cheque. Eu vou ajudar o Mendigo no 3. Manda, eu sou mal. Meu Deus. Mano, é que minha vida é prioridade, velho. Minha vida é prioridade, amigão. Sim, sim, sim. Tato. Tô com o Mendigo no 3. Tô com o Mendigo no 3. Tá, ele foi em vocês, foi em vocês, foi em vocês. Não, não, não veio não, não veio não. Ele veio, vem mim. Tá, nice. Vou, eu já tô me resetando aqui, tá? Cara, eu tô meio detonado. Mano, faz gen, faz gen. Tá quase acabando, cara. Ele me guivou, ele me guivou. Pega o... Portão. Mendigo, o Mendigo, talvez ele possa vir. Comita, comita, comita. Você vai comitando? Portão, pega, pega, portão. Ele não veio. Ele não veio, não veio o 3, não veio o 3. Vou chamar a atenção dele. Tá em mim, velho. Eu tô importando o... Tá, abre o 6, abre o 6, abre o 6, abre o 6A. Tô abrindo aqui o Mantas. Consegue lupar um pouco e vim? Tenta te dar cheque, tenta te dar cheque. É difícil eu pegar ele, gente. Tô abrindo 6A, guys. Cipar, velho, eu consigo. Cipar, velho. Não tanca no poder. Eu tenho Lanterna, eu vou tentar fazer a play. Tá 9? Pode vir, pode vir, pode vir. Fui, fui. Eu escape, eu acho. Tanca, tanca, tanca. Escape aí, escape aí, o Henrique morre. Porra, 5 pontos ele fez. Nice. Nossa, quase que eu chego pro Flashlight, mano. Nossa, que bugger é esse, velho. Ô, mano, eu tentei pegar pela tua frente, pra não pegar a podre em ti. Isso é certo. Caralho, viado. Nice, guys. Nice demais, mano. Pô, ela tá estompando aqui, velho. Acho que vai ser 4K1 de up. Nice, porra. Só tem um levantado, machucado. Dois slug. Levantaram o BTZ agora. Nós temos 5 pontos pro cara, viu? Sim, 5 pontos. Opa, pessoal. Desculpa a demora, tá? O que que acontece? Como a gente pode observar, a pontuação entre a Karma e a Sense, né? Segue bem distante. A pontuação máxima que o Killer pode fazer é 20 pontos em uma partida. Então, mesmo que o Killer da Sense fizesse esses 20 pontos, ele ainda não alcançaria a Karma. Então, nesse caso, a gente não vai fazer um show match. Parabéns, Karma, aí, pela vitória, tá? E obrigada, Santos, pela sua participação, tá? A gente se vê aí nas próximas edições. Tchau, 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 tchau Amém.